Muito bom dia, no momento 4 horas 33 minutos desta sexta-feira a Cavalaria Montada se encontra procedendo já com as suas tarefas e já está posicionado para o procedimento no dia de hoje. Então já estão todos posicionados e já estão soltando também os gases, ou seja, está havendo bastante posicionamento para que não haja ninguém, ninguém nas ruas, que é a tomada de decisão. Então já estão feitas todas as forças-tarefa. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano e estamos aqui aguardando o procedimento das próximas tarefas dos comandos já estabelecidos. Os comandos eles já procedem. Vai faltar energia em 8, 10 capitais para as tarefas. Isto a partir do dia 8, mas antes disso já são posicionadas todas as tarefas a partir deste momento. Bom, tenha uma boa sexta-feira, vitória e estamos com os comandos a defesa da República Federativa do Brasil. Quem está falando é o senhor Oscar Paralíbal Tchapano. Para os comandantes das esquadras navais. Proceder. Tenham um bom dia. Ah, tenho o que dizer. Meu Pix, Mercado Pago. Já são tomadas decisões. Não há, e vamos confirmar, o que o Supremo Tribunal Federal quer avocar a eles julgarem. Há uma interdição. Eles querem fazer o julgamento pela internet, começando nesta sexta-feira, a zero hora, ou seja, eles já estão julgando até a próxima sexta-feira, a zero hora. Então, eles já estão procedendo o pleno da corte do Supremo Tribunal Federal a dirimir quem vai ter o foro a ser julgado pelo pleno da corte do Supremo Tribunal Federal ou pelas turmas que eles queriam estabelecer que é casualmente esta turma que estamos a observar. Os crimes, os crimes, os belitos, são vários, contumaz. São de orientação para oitenta nações da Orcrim, situada na ONU, mesmo modus operandus, pré-estabelecido por esta corte, que já está identificada em captura da estrutura do município de oitenta nações, que fazem parte do clube da ONU, ONU, e já pelas denúncias colocadas pelos seus próprios sócios em partidos políticos, confessam crimes tributários em de papéis de ordens a serem pagas precatórios, que foram transacionados com bancos locais, produzindo defalto tributários em deságios e também fornecendo este crime financeiro contra o Tesouro da República Federativa do Brasil. A denúncia está configurada em 60 agências de inteligência, ou seja, se trata de uma organização criminosa estabelecida no Brasil, a roubar o Tesouro da República Federativa do Brasil. Tudo já averbado é uma organização do crime e descoberto o seu braço jurídico. Quem está falando é um interventor pelo artigo 45 do Tribunal Penal Internacional. Todos sabem, todos serão presos. Então, é todo o comportamento feito como foi em 1964. Ordem e progresso, onde serão feitas todas as tomadas de decisão. Acabou o tempo. Eles estão querendo agora proceder de forma dissimulada, alegando que querem bem proceder. Quando eles são sócios, diretores, proprietários da Orcrim, identificado. Luiz Inácio Silva, ou quem estiver fantasiado com máscara, ou atores, ou quem for, responderá. E tudo isto já é identificado por esses ministros de governo que estabeleceram isto com os partidos políticos. Todos identificados. A corrupção imperialista, que como procedeu na Argentina, procedeu aqui no Brasil. Por favor, viralizem isto o máximo possível. No momento, 4 horas e 42 minutos. Sexta-feira, 29 de março de 2024. Viralizem, por favor. Viralizem, por favor. Viralizem, por favor.